Fala, amigo CDT! No vídeo de hoje, nós vamos estar inaugurando uma série dos nossos criadores indicados. São os criadores CDT. Eles vão estar mandando vídeos, contando a história do canil, os cuidados com a saúde, estrutura dos cães, como fazem a seleção nos seus criatórios. E para inaugurar esse vídeo, eu trouxe um conteúdo. Quanto custa um cão de qualidade de um criador sério para vocês? Deixem aqui nos comentários, antes de assistir esse vídeo, até quanto você considera pagar em um bom cão, em um criador de qualidade, sem ser criador fundo de quintal. R$1.000? R$2.000? Até R$5.000? Eu vou trazer para vocês informações desde o nascimento da ninhada, desde a escolha dos padreadores, até o trabalho e o tempo que os criadores têm e de entregar esse filhote pronto para os novos proprietários. Vou trazer experiências próprias e preparei uma planilha que vai mostrar para vocês, com dados concretos, qual o custo real de uma ninhada de um criador de qualidade. E vamos começar logo depois da vinheta? Então, turma, eu vou deixar aqui no link na descrição a loja do cão de trabalho. Entrem lá, comprem os nossos produtos e compartilhem com a hashtag Aqui é CDT e nós vamos estar colocando lá, compartilhando no nosso Instagram. Estou aqui com a colinha de todo o conteúdo que eu quero estar passando aqui para vocês, Então, sempre que eu estiver olhando aqui, é que eu estou dando uma analisada naquilo que eu vou estar passando para vocês. A primeira fase começa na escolha dos padreadores e das matrizes. Muitos criadores investem trazendo cães de fora do país, então gastam muito dinheiro nessa importação de bons cães, de boas linhagens, de boas linhas de sangue. Outros fazem parcerias locais, pagando e comprando cobertura dos padreadores, tudo isso pensando na escolha de cães que vão se adequar e vão melhorar a raça atual. Isso é totalmente diferente de um criador de fundo de quintal, onde um amigo dele tem um cão da mesma raça, é bonito, o outro fala que é bravo, vai lá, cruza os cães e tem aquela pancada de filhote que nasce de forma irresponsável. Então, esses criadores sérios, desde o início da escolha dos padreadores, já tem um custo, seja de aquisição, seja de parceria nesses investimentos para a cobertura dos padreadores. Alguns criadores esperam o cio da cachorra chegar e aí colocam com o padreador escolhido. Outros fazem exames para saber qual vai ser o melhor dia, qual é o dia mais fértil da cachorra para estar cruzando. Isso também deve ser levado em consideração na hora do custo de uma ninhada. A gestação. A partir de agora, o cachorro cruzou, deu tudo certo, começam os custos de ultrassom para saber se realmente a cruza aconteceu, deu tudo certo, quantos filhotes estão vindo, como que está a formação desses filhotes e o custo da alimentação. Nesse momento, é uma alimentação, geralmente rações super prêmios, já voltadas para filhotes. A cachorra come essa ração porque ela é rica em energia e geralmente tem uma digestibilidade melhor. Então, depois dessa parte da gestação, é chegada a hora do nascimento. Criador sério, pare os filhotes juntos com as cachorras. Geralmente, recente agora, o canil Sangue Bravo, do Rodrigo Ionta, teve duas ninhadas, da Jirade e da Quimera. Mandou foto lá no nosso grupo, 3 horas da manhã, junto com a cachorra Parino, lá os filhotes. Então, isso é um criador sério. Isso já mostra o vínculo de confiança e de matilha que aquela cachorra tem com aquele criador. Outro canil que eu sempre vejo quando está tendo ninhada, eles postando lá junto, acompanhando, madrugada lá dentro, é o canil Delmanto, de Pitbulls, que são um dos nossos também criadores CDT. Então, o criador sério para os filhotes junto com a ninhada. E após esse nascimento, é investido em medicação, vermifugação, tratamento VIP para a cachorra. Às vezes é necessário suplementação para a cachorra não sentir tanto, não perder tanta força, tanta vitamina, enfim. Então, tem essa suplementação nas rações. Essa fase é um mix de cansaço, porque você acompanha desde o nascimento, os 3, 4 primeiros dias ali, que dá um puta trabalho para o criador, mas também é uma parte de recompensa. É bom, o criador se sente feliz quando vem a ninhada, que toda nasceu saudável, vingou, deu certo, a cachorra não sentou, não deitou em cima de nenhum filhote, não morreu nenhum. Então, essa é a parte que dá uma recompensa também para o criador. Depois do nascimento, sem dúvida, é a fase que dá muito trabalho. Até essa fase, depois que nasceu, eu falo que tem muito custo envolvido. A partir de agora, dos cachorros que nasceram e vingaram, é a parte trabalhosa. Por quê? É a parte que você tem que apresentar para os filhotes. Todos os tipos de ruídos, é a parte que você faz a dessensibilização, inicia o imprint. Então, tudo isso leva-se tempo, dá trabalho. Tem que apresentar o que é um fogo de artifício, barulho, panela caindo, palma, gritaria, chacoalho. Tudo isso, um campo funcional, seja ele qual função vai exercer, ele despertar e soltar todos os seus drives. Então, essa parte é a parte que um criador vai gastar muito tempo. E a entrega dos filhotes aos proprietários? Geralmente, alguns criadores entregam com 60 dias, outros entregam com 90 dias. Isso tem custo envolvido, obviamente. Mas, mais do que isso, alguns criadores privilegiam entregar com 90 dias para entregar um cão totalmente dessensibilizado, já com o início de socialização feita para os novos criadores. Então, aí vai caber para os novos proprietários. E aí vai caber a eles dar sequência nesse trabalho, na formação desse cão. Inclusive, eu vou deixar aqui no link na descrição um post que eu fiz lá no nosso blog de como criar um cão, como fazer uma socialização, todos os passos para você que quer ter um cão de qualidade conseguir tirar o máximo de proveito daquele cão que você escolheu lá dos criadores CDT. Então, é isso. Vocês viram que tem custo financeiro e tem custo de tempo envolvido. Desde a escolha dos padreadores, a parte da gestação da cachorra, o nascimento e até a entrega dos proprietários. São essas quatro fases bem definidas e quatro fases muito importantes para o nascimento desses filhotes. Agora, eu vou estar acessando a planilha e mostrando para vocês o custo real de uma ninhada. Vem comigo! Então, vamos lá. Essa é a nossa planilha. Quanto custa um cão? Primeira coisa, expectativa de vida dos cães que vocês criam. Vou colocar em consideração um canicorso, que é o próximo vídeo que nós vamos estar fazendo, dos criadores CDT. Colocar uma expectativa de vida de 12 anos. Quantidade de macho que tem no canil. Dois machos, quantidade de fêmeas. Três fêmeas. Consultas por ano. Olha, eu vou colocar aqui para vocês uma coisa mínima, viu? Obviamente, obviamente, vão ser os dados aqui, eu estou puxando para baixo. Então, uma consulta por ano. Total de ninhada por fêmeas. Vou considerar que cada fêmea, ao longo de toda a vida, ela vai ter quatro ninhadas. Média de filhotes. Sete filhotes por ninhada. Vou colocar oito, vai. Custos diretos. Vamos lá. Aquisição. Vou colocar barato. Dois mil reais. O criador comprou um dos seus cães. Custo de ração por mês. Cento e sessenta reais. Banhos por mês. Vou colocar que o criador não dá banho. Ele mesmo que compra e dá lá no próprio criatório, não leva em pet shop, nem nada. Consultas veterinárias. Oitenta reais a consulta. Vacinas. Eles gastam cinquenta reais. Medicamentos por ano, mais oitenta reais. E extras por ano, mais cinquenta reais. Gente, eu estou colocando aqui uma coisa mínima. Só para vocês terem ideia. Depois eu vou deixar essa planilha disponibilizada. Vocês podem baixar ela e colocar os valores reais. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de quanto realmente custo uma ninhada. Custos indiretos. Funcionário. Não tem funcionário. Só os próprios familiares que cuidam. Material de limpeza. Gasta vinte reais. Água vinte. Luz vinte. Telefone não entra na conta. Publicidade. Só via Instagram. Não impulsiona nada. Não patrocina nada. Extra. Vou colocar em trinta reais de gasto extra. Cães funcionais. Eles não levam para as exposições. Não se preocupam com o handler. Padreamento externo. Ah, precisou de contratar um padreador. Que é aquilo que eu já falei. Não é esse caso. Porque a gente já comprou um padreador. Então a gente tem aqui nesse canil. Fictício. Dois padreadores. Não gastou com inseminação. Fez somente uma ultrassom. Raio-x. Não fez nenhuma. Cesárea. Graças a Deus nasceu natural. Gastou de ração nessa ninhada. Um saco somente. Gente, estou colocando aqui uma coisa mínima. Só para vocês terem uma ideia. Vermífico. Gastou cinquenta. Mais cinquenta de vacina. Os cães aqui. Todos tiveram pedigree. Mas eu não vou colocar o valor real. Vou colocar o valor mais barato. Não investimos em publicidade. E tivemos um gasto extra aí de cinquenta reais. Certo. Então, pessoal. O valor que deveria ser cobrado por filhote deveria ser dois mil reais. Isso sem ter nenhum lucro por filhote. Nenhum lucro na ninhada. Nada. 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 Isso somente para empatar essa criação. Só para empatar, para o criador não ter nenhum prejuízo, ele deveria cobrar dois mil reais por filhote em cada ninhada que acontecesse. Pessoal, vocês viram que eu fui o mais... puxei o mais para baixo possível. Eu não vou estar aqui explicando quais foram as fórmulas utilizadas. Como eu vou deixar a planilha disponível para vocês, eu quero que vocês olhem. Pode baixar, pode mexer, ver quais foram as contas, o porquê que chegou nesse valor. Mas, resumidamente, nesse exemplo fictício, o valor a ser cobrado por cada filhote é dois mil reais. Pessoal, onde eu quero chegar com isso? Primeiro, vou pedir para vocês. Se vocês gostaram do conteúdo que foi passado até o momento, curta, comentem e compartilhem. Onde eu quero chegar com vocês nisso aqui? Leva-se tempo e gasta-se dinheiro para se ter bons cães. Então, criadores sérios devem ser valorizados. A partir de agora, fiquem com a sequência dos criadores CDT. O nosso primeiro criador vai ser da raça Canicorso. Então, o Cantiere del Corso, do Gustavo, o Vanildo, lá do canil VG, e o Rodrigo Ionta, do canil Sangue Bravo, vai estar contando um pouco mais para vocês a história da raça, a forma de seleção, a história do canil. Enfim, acompanhem agora a nossa série Criadores CDT. Se você gostou desse vídeo, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem e acompanhem o nosso canal. Siga as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, os nossos grupos no WhatsApp. Enfim, nós estamos em todas as plataformas digitais. Conto com vocês. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí